Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar fazendo um desafio, arrumando a casa em uma hora. Será que eu consigo, gente? Tem tudo aqui pra fazer. A única coisa que eu não vou fazer é lavar roupa, porque eu lavei roupa ontem e já até recolhi, ó, tá tudo ali dentro dali. Chiqueirinho, como é que tá de roupa, gente? Tudo roupa pra dobrar. Aí eu vou dobrar tudo agora, separar, né? E o resto das coisas tem tudo pra fazer. Também a gente não vai incluir no vídeo o almoço, porque é só arrumar a casa dentro de uma hora. Bora ver se eu vou conseguir. Mas antes de dar início aqui a faxina, deixa aquele like. Se você for novo aqui, se inscreve aqui no canal. Também não esquecer de ativar as notificações, que é muito importante. E comentar sobre o vídeo, gente. Também assisti até o final. Bora lá. Bom, pessoal, ó, vou começar agora. Agora são 10h02, olha. Aí eu vou dar início agora. Vamos ver se eu vou conseguir fazer em uma hora. Quando for 11h02, né? Aí é o horário que eu tenho que finalizar aqui a limpeza aqui na casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, tirei toda a roupa que tava aqui, ó, passei, dobrei e ficou assim. E a Manuela tá chorando pra ficar mexendo no balde com água. Ó, olha estressada. Bom, gente, como vocês viram aí, eu não consegui o desafio, né? Ficou faltando passar pano na cozinha, lavar o banheiro e faltou também arrumar a varanda. Mas também, gente, eu parei umas 300 mil vezes a Manuela perto do bando, ó, já tá aqui, ó. Ó, cadê ela? Já tá ali, ó. É assim. É assim, é arrumando e bagunçando. Aí eu não consegui. Mas, deixa like, se inscreve aqui no canal se você for novo, não esquecer também de ativar as notificações e beijos e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.